Música Prisioneiros, Sira, Rússi, Prisão Becora, Rússi, Governo, ato, reabilita, capela e a prisão preferen. Tamba, capela, prisão, becora, ne e a desenho rua, desenho e da ralo, reabilitação, let, no e da selo, calo, construção, fom. O Ministro da Justiça, Sérgio Ornei, concorda no apoio, rode, ralo, reabilitação, let, na capela referen. Mas, quando o apoio não depende do técnico, Sira, apresenta, mas tem que acelerar para que ele realiza e atempo, enquanto prisioneiros, Sira, durante a prisão, Laran, Sira, aprende, Botbarac, a nessa formação vocacional. Sira, Mós, participa ativo e a missa cada lorão, no cada domingo, outro ensaio coro, Sira, em Bíblia, doutrina, simo, batismo, nian, primeira comunhão, crisma, inclui matrimônio. No Né, Mós, bar, recluso, cristão, protestante, Sira, Mós, ralo, oração, roativo, ranano, ramuto, copastor, Sira, neve, realiza cada lorão, quinta-feira, no sábado. Inclui, Mós, recluso, musulmano, e a musola, bacira, rodireza. Reportagem da Fátima Televisão, Timor Pos.